Não tem mistério Não tem mistério Para fazer o que quiser Decida-se Se no mundo tem espaço Tem escolhas para você Decida-se Pois a vida agora É muito veloz E talvez no tempo Nada sobre para nós Para nós Tente descobrir A vida é isso aí Tente descobrir A vida é isso aí Tente descobrir A vida é isso aí Não tem mistério Não, 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 não Não tem mistério Não, 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 não Não tem mistério Não, não, não Não tem mistério Não, não Você tem a vida livre Para fazer o que quiser Decida-se Se no mundo tem espaço Tem escolhas para você Decida-se Pois a vida é isso Melhor escolher Você dorme no tempo E não pode ver Não, não, não Não pode ver Tente descobrir a vida É isso aí Tente descobrir a vida É isso aí Tente descobrir a vida É isso aí Não, não, não Tente descobrir a vida É isso aí Tente descobrir a vida É isso aí Amém.